E aí, família pescadores em ação, né? O canalzinho do VMPS mais um vídeozinho aqui pra vocês Vou mostrar aqui como é que tá ficando o meu trabalho, né? Cabeçamento da tarrafa pra camarão, aí, ó Bem feitinho, ó Tira um nozinho tudinho, ó Bem... parece que é feita a mão Aí em cabeceira aqui, ó, aí, ó Bem igualzinho Parece que... Nem... Nem... aí, ó Bem... só no ponto mesmo Galera, se vocês quiserem aprender qualquer coisa aí Vocês... Manda um comentáriozinho aí que eu ensino, beleza? É... Eu deixei de aqui aí ser meio curto Que é só pra mostrar mesmo como é que tá ficando E... Logo logo eu vou trazer mais vídeo aí, tá bom? Tá aí, um cabeçamentozinho bem feitinho Malhazinha pequena Malhazinha... malhador, né? Malha pra camarão E... Vai ficar pequena essa tarrafinha aqui Porque é o resto de pano que eu tenho, beleza? É isso aí o vídeo, família Até o próximo vídeozinho aí Só pra mostrar pra vocês aí como é que tá ficando esse vídeo Bem feitinho, né? Bem martigadinho Valeu aí Muito obrigado pela atenção Até a próxima É nóis E aí